Combate demais, Goku, Ichiti versus Naruto e Hinata Representando a vila de Konoha, Naruto, Uzumaki aqui na voz Esse tal de Goku sugiro que corra ou não haverá pós Muitos nos comparam, mas você não tem conduta Dragon Ball se resume a gritar e vencer luta E sua mulher é uma pessoa de respeito No quesito de luta ou de legado eu venço do mesmo jeito Veio de outro planeta, mas você não vai além Acho que sua história me lembra do ninguém Muito engraçado né Naruto, vocês suas piatinhas Só não se esquece que sua história é inspirada na minha Vem sem quesito de luta, agora entendi, é vila da erva Deve ter fumado muito pra tá falando essas merda Eu salvei o mundo e o universo, então entenda a minha força Cê chegou na vila depois que o Pain fuziu a porra toda Pra completar o inútil como pai no proceder Do que adianta ter filho que tem vergonha de você? Hinata já chega pesada, gentil aqui não você Contra esse caso é o inútil, vamos lançar nosso poder Tite nem te falo nada, perde o batalhão da vida Com certeza Goku te troca peluça e dividindo Seu ar do Beko Gun, sendo a melhor cara da sua esperança Me responde se o Gohan sabe que o pai dele é o Yant A Naruto e Hinata vs Goku e ninguém de ti é insignificante Nem considero alguém Assistir no mic é só strike, não aguenta o Saiyajin Também apanha pra mim, pra vocês esse é o fim Hinata, o Naruto, pouco se fode pra tudo final Só casou contigo por pena por não ter te dado moral Olha o tamanho desses peixes, parece um E.T. sem paz Mas não é só isso que tu consegue pensar aqui nessa batalha Humilhada desde criança pela sua própria irmã E conhecida pelo clã, você é a pior usuária do Beko Gun Me chame de Nanandami, Goku eu mando pro exílio Vai pra todo mundo, ainda consegue morrer pra porra aqui treinar seu filho Sentei a pressão com a Zen Shuriken, te parto no meio e tudo inflama Pra finalizar, cê vira poeira quando eu liberar minha bijutama Goku ainda é BV e tem filho, como assim? Me diz aí se seu vizinho tem cabelo espetadinho Mas acho que peguei pesado o cabelo do Gohan criança Eu acho mesmo que o mais velho é filho do Yant Cara, sua boca não tem moral pra dar palpite a gol Fala do meu filho, mas não como o seu Preferia não ter nenhum moleque mimado, chato pra caralho Puxando o pai, não faz metade Ainda já sabe que você é viado e vive traindo ela com o Sasuke Quando a bijudama manda o que for, isso pra mim não é nada Só com o Kamehameha, sua fila exterminada Morrei pra quem treinou meu filho, miserável e quem te ensinou E hoje você vai morrer igualzinho quem te treinou E você é o seu avô, ou então o Kuririn Roupish, toquei na perida do meio da Saiadim A vila não é exterminada, não estou te entendendo Mas se esse fosse o Kamehameha morreríamos protegendo Vocês não podem competir igual a nós não é igual Até porque contra vocês somos o melhor casal